Missão dada é missão cumprida, vocês pediram, então está aqui o novo Duster no Fast Drive da semana para vocês. Vamos nessa? Vem comigo. Meus amigos, se tem uma coisa que sempre me agradou aqui no Duster é a robustez do carro e o espírito aventureiro. Ele não só traz essa característica em seu visual agressivo, mas sim acaba reforçando com seus ângulos de entrada e saída ainda maiores, lhe garantindo sempre maior distância entre o solo e como a própria Renault fala, fazendo do Duster um gigante por natureza. O novo Duster atualmente está disponível em três versões, a Zen, a Intense e a Iconic, sendo a Zen a única disponível com câmbio mecânico. Os demais, ou seja, a Intense e a Iconic já vem com câmbio CVT. A motorização permanece a mesma para as três versões, motor 1.6 com 120 cv. Para esta versão Iconic, você que está pensando em colocar esse SUV na garagem, irá contar também com a câmera Multivill 360. São quatro câmeras espalhadas pelo veículo e você ainda consegue selecionar os ângulos de visão aqui na própria central. E já que estamos falando de multimídia, de fato bastante completa e intuitiva. Os comandos são realizados na própria central sensível ao toque ou aqui, através dos atalhos, no volante multifuncional e comando satélite. O ar-condicionado é digital e se liga aí na disposição dos ajustes. Achei que ficou uma solução realmente bastante prática e funcional, além de muito elegante e minimalista. Aliás, o interior do novo Duster realmente agrada muito. O recorte da bancada, o apoio de braço aqui para o motorista e o volante aqui também com uma excelente empunhadura. Vale aí um detalhe também para as teclas aqui, estilo piano, aqui no console central. O primor, é ou não é, meu amigo? O espaço interno também é bem generoso, o porta-malas possui 475 litros, realmente espaçoso e ainda modular com os bancos bipartidos. De fato, superar os desafios urbanos com toda a família a bordo do do novo Duster ficou ainda mais fácil e confortável. E já que estamos falando em comodidade e conforto, com a chave hands-free, ou seja, mãos livres, você só precisa estar com ela no bolso ou na bolsa para se aproximar e destravar o veículo ou se afastar e travar o veículo automaticamente. Realmente, tem muita praticidade durante todo o seu diazinho. É, meus amigos, tudo que é bom dura pouco e como o próprio nome já diz, Fast Drive é nossa maneira rápida de lhe apresentar um veículo. Mas, se você ficou interessado, vá a Renault J. Carneiro agindo seu Test Drive e conheça em detalhes o novo Duster. Procure entender sempre a melhor relação custo-benefício para você. Eu sou o Nick Lins, vou ficando por aqui, nos encontramos na próxima curva. Por hoje é só. Foco, força e fé. Até! É, meus amigos e minhas amigas, a gasolina está cada vez mais cara. Por isso que nossa equipe preparou o Top 10 com os carros mais econômicos do Brasil. O vídeo está disponível lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações, pois tudo sobre carros, motos e motores, você confere no Autoplay, na TV, no rádio e no YouTube. Fala, galera! Hoje eu tenho um recado para você que está procurando um SUV para colocar na sua garagem. Hoje eu quero convidar vocês para conhecer o SUV mais desejado do Brasil, nosso Hyundai Creta. Só aqui na parte do Hyundai você encontra o melhor custo-benefício no segmento de SUV. Disponível em duas motorizações, o Hyundai Creta possui motor 1.6 com 130 cv e 2.0 com 166 cv. E para você que é amante de mais conectividade, o nosso Hyundai Creta está disponível em duas versões, com Blue Audio, com conectividade Bluetooth e com Blue Media, que é compatível com Android Auto e Apple Play. Maior espaço interno da categoria, 5 e 3 pontos para todos os ocupantes de um veículo e encosto de cabeça com regulagem de altura também para todos os ocupantes de um veículo. E um amplo espaço no porta-malas. São 431 litros. Você pode entrar em contato através do telefone 4020 1717 ou através de nossas redes sociais e site da concessionária. Venha já conhecer o Creta e marque já seu test-drive. Oferta só aqui na Pátria Hyundai. Aproveite já a lote especial do Creta Action por R$ 96,490 com emplacamento total grátis até o dia 31 ou enquanto durar o estoque. Agende já o seu test-drive. Ligue no 4020 1717. E não esqueça, a HV20 Creta é só aqui na Pátria Hyundai. E você também pode agendar o test-drive através do telefone 4020 1717. E claro, olha só a dica, viu? Siga a Pátria Hyundai no Instagram porque sempre tem grandes ofertas para você adquirir um Hyundai zero quilômetro. Você que tem acompanhado o Autoplay sabe que nós estamos falando aí sobre as anti-touro. O que seriam as anti-touro? São as picapes intermediárias que vão chegar ao Brasil justamente para enfrentar a Fiat Toro. Como é o caso da Taroque apresentada pela Volkswagen no Salão do Automóvel de São Paulo. Também tem a Chevrolet que está preparando sim uma picape para este segmento. E até mesmo a Hyundai com a picape Santa Cruz que ainda não está confirmada para o Brasil. Bom, todas elas são apenas planos e projetos. E apenas uma sim vai virar realidade. E aliás, já foi apresentada essa semana lá nos Estados Unidos. Estamos falando da Ford Maverick que você vai conhecer a partir de agora. A Ford lançou a sua nova picape e ela recebeu o nome de um estiloso esportivo da década de 1970. Menor do que a Ranger, a Ford Maverick chega para aquecer o segmento de picapes intermediárias. Aquelas maiores do que as picapes compactas como Estrada e Saveiro. E menor do que as picapes médias como Hilux e S10. O modelo será produzido no México, mesma origem do Bronco Sport, com quem compartilha a plataforma em monobloco. A Maverick também poderá chegar ao Brasil em breve e a sua principal rival será a Fiat Toro, que hoje domina o segmento. O desenho da Ford Maverick já não era mais um mistério, já que várias imagens vazaram nos últimos meses. Porto imponente, carroceria encorpada, faróis em formato de C e o nome na tampa da caçamba. O interior conta com elementos que lembram o Ford Bronco. O volante, o quadro de instrumentos e o botão giratório do câmbio são idênticos aos do SUV. O interior ainda conta com o acabamento que deixa os parafusos à mostra, para dar um ar mais rústico para o modelo. A central multimídia é de 8 polegadas. É na motorização que ela se destaca. São dois conjuntos mecânicos. Há uma opção híbrida composta por um motor 2.5 a combustão, associado a um motor elétrico com potência combinada de 193 cavalos, com câmbio CVT e tração dianteira. Além disso, há uma opção de uma motorização mais potente. O mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cavalos de potência e 38 kg de torque, associado a um câmbio automático de 8 marchas. A suspensão traseira tem configuração multilink, mas as versões híbridas são o eixo de toção. A capacidade de carga da picape Maverick é de 680 kg ou 943 litros de capacidade volumétrica. O pacote de segurança tem de série 7 airbags, controle de estabilidade e frenagem automática de emergência. Entre os opcionais estão assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo e alerta de ponto cego. A nova picape da Ford chega às lojas dos Estados Unidos entre setembro e outubro deste ano, em três versões, XL, XLT e Lariat. Como falamos anteriormente, se a picape Maverick for confirmada para o Brasil, ela será a grande rival da Fiat Toro. Mas também vai enfrentar a Volkswagen Taroc, a picape intermediária que a Chevrolet está desenvolvendo e até mesmo a picape Santa Cruz, se a Hyundai resolver trazê-la para o Brasil. E aí, o que você achou da Ford Maverick? Confesso que eu ainda não me acostumei com o nome. A briga vai ser boa entre as picapes intermediárias. E aí, qual delas você colocaria na sua garagem? Motivos para você comprar um Corolla Cross? Vou ficar aí. Conforto e comodidade com amplo espaço interno na cabine. Porta-malas com 440 litros para você curtir com toda a família. Tecnologia embarcada é outro grande adjetivo do Corolla Cross. Afinal, estamos falando do primeiro SUV híbrido flex do mundo. Sistema de entretenimento completo. Aqui é só preparar a playlist e aproveitar. Além, é claro, de um design único que une robustez e sofisticação ao seu dia a dia. Isso e muito mais. O carro mais vendido do mundo, agora em sua versão SUV. Venha conhecer o Corolla Cross aqui na Newland. Toyota por excelência. O novo Hyundai Creta foi oficialmente apresentado. A nova geração do SUV traz um design mais ousado e moderno. Sobre o capô, a novidade é um motor 1.0 turbo com 120 cavalos de potência com torque máximo disponível em baixas rotações. Ele também terá a opção do motor 2.0 aspirado nas versões mais completas. Ele foi recalibrado e agora entrega 167 cavalos e 20,6 kg por força metro de torque. O interior é totalmente novo e pode ter até painel de instrumentos digital. E central multimídia com tela de 10.25 polegadas. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Em relação à segurança, ele passa a contar com alerta de mudança de faixa, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas e controle de cruzeiro adaptativo. O novo Creta conta também com câmera 360 graus e freio de estacionamento eletrônico. O novo Creta está disponível em quatro versões. Comforte Limited e Platinum com motor 1.0 turbo. E a versão Ultimate com motor 2.0 aspirado. Os preços iniciam em 107.990 e chegam aos 146.990. E o AutoPlay de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem na tela da TV Tambaú SBT. Mas claro que nós aceleramos todos os dias em nossas redes sociais. Bom fim de semana para vocês. Valeu, fiquem na paz. Tchau. Tchau. Autoplay. Oferecimento. Multifilme Equipadora Prime. Tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. Fiori. A líder de vendas Fiat no Brasil. Newland. Toyota por excelência. HB20 Creta é na Tátel Hyundai em João Pessoa. Ligue 40201717. Família Carneiro. Há 26 anos paraibana com muito orgulho.